O Serviço Social do Comércio vai realizar a primeira Copa Piauí de Futsal e Futebol Society. As inscrições já estão abertas. O coordenador de lazer e turismo do SESC, Fernando Falcão, destaca o evento na programação esportiva da instituição. A Copa SESC de Futebol e Futebol Society, Copa SESC Piauí, é um projeto que impulsiona o pensar social que o SESC tem como conceito, desenvolvendo a qualidade de vida dos seus associados, da clientela preferencial nossa e comunidade em geral. O objetivo dessa Copa é ampliar a nível de cidades, a nível de estado e qualidade de competição, de entrega social do SESC Piauí. Essa Copa traz um desenvolvimento gigantesco, não só dentro do esporte. São cinco cidades que nós iremos ter. Parnaíba, Teresina, Floriano, Picos e a grande final em Luiz Corrêa. No final do ano, entre novembro e dezembro, dependendo dessas competições nessas cidades. Estimativa de participação de atletas, de equipes, qual a projeção que o SESC faz? Nós temos, são 64 equipes, 32 de futebol de salão e 32 de futebol só site. Nós temos 1.057 inscritos, 480 de futsal e 576 de futebol só site. São 128 partidas. Então, é uma entrega conceitual, é uma entrega de estímulo ao esporte, mas não fica só na competição. Porque o nosso objetivo maior é estimular a sistematização, a sistemática da prática da atividade física. Isso que é fundamental para o SESC. Ele desenvolve um grande evento, é um mega evento, e impulsiona a atividade sistemática, como impulsiona também a parte da hotelaria, da recriação. Nós temos o maior parque aquático do sul do estado, que se localiza na cidade de Oeiras. Esse parque aquático está ligado ao nosso hotel, um dos melhores hotéis do sul do estado do Piauí. Onde nós estamos no polo de uma cidade que a cultura reverbera em todo o processo do turismo no Piauí, e como nós temos turismo dentro do SESC, nas unidades de Floriano, unidade Teresina e Ilhotas, SESC e Ilhotas, e unidade SESC Beira Rio. Esse conceito de turismo social, ele está relacionado também ao meio de hospedagem. Onde também nós temos na cidade de Parnaíba. E, durante os domingos, o SESC motiva a clientela comerciária para, transformando as suas unidades operacionais em clube, com uma programação riquíssima para criança, adolescente, adultos e idosos, para todas as faixas etárias. Fortalecendo o brincar, fortalecendo o recriar, dentro do conceito do programa lazer. Isso é importante para que essa entrega social esteja vinculada à responsabilidade que o SESC tem, não só como instituição para todos os cinco programas, mas em o lazer para a sua clientela preferencial. Isso é importante. Isso é uma entrega social. E nós estamos, em quase todos os municípios, fazendo essas ações diretas para toda a clientela comerciária. E para qual papel em inscrições abertas? O que fazer para garantir vaga na competição? As inscrições, elas estão abertas. Essas inscrições, elas são feitas nas centrais de atendimento nas centrais de atendimento das unidades onde irão acontecer as competições Teresina, Parnaíba, Floriano e Picos. Elas vão ficar abertas até o dia 16 de agosto, onde nós daremos início à grande competição.